Hello, amigas e amigas! O Pai Drude tá chorando! Vai chorar já já! O Samu! Tá escutando? O Samu! Tá escutando? O Samu! A sirene! O sirene tá chegando, o Samu tá chegando! Hoje, Pai Drude, é daqui pra casa e lá pra casa também, mãe! Nossa! Cuidado, mãe! Ó, a fã... Fã, quem você quer fazer tanto de novo? Eu quero começar lendo! Tá bom, a fã gosta de ler, então ela vai ler. E ela lê calminha, não é que nem eu, que é muito afobada. Se eu fosse ler, é arroz e feijão, ia acabar. É porque você quer empurrar a minha cabeça, né? Fala a verdade. É, eu já falei até meu pai, que eu vou ficar aqui, ó. Toma um pouquinho, mais à frente... Pode ir lá, só então, vamos começar. Quem ama mais vestir Gap? Meu pai. O que que é isso, não? O que que é isso? Não, isso não dá pra brincar. Não, isso não dá. Não tem nem tempo pra pensar na verdade. Eu quase morri na primeira já. Ah não, essa brincadeira vai dar certo no final. Pai, a gente tá na primeira, meu fofinho. Não vai dar certo, não. Quem mais conta piadas sem graça? É a mãe. Essa é a mãe. Não, você também, pai. Essa é a mãe, você já tá? Eu não conto piada. Você só conta piada sem graça? Não, eu não conto piada, papinha. Pai, você conta do Tomate toda hora. Você conta piada do Tomate. Vamos ver se o pessoal vai ter engraçado, vai. Eu vou contar do Tomate e do Cachorro. Então vai. O Cachorro é boa. Vamos ver se você vai baixar em vão. Tinha dois Tomates conversando. Um Tomate perguntou pro outro. Qual que é o teu nome? Aí o Tomate falou, eu me chamo Tomato. E o seu? Eu me chamo Oto. Aí o Tomate falou, nossa, que nome esquisito. O Oto é outro Tomato. É isso aí, né? Não, essa é fraquinha. Vê se piadinha sem graça e eu que conto os piados sem graça. Por que o cachorro... Por que o pato detesta o cachorro? Por quê? Por quê? Porque ele tem quatro patas. É a mesma praça. Que maldade você fez comigo. Quem é mais provável de comer uma pizza inteira? Ah não, pelo amor de Deus. Quem sempre ri nas horas erradas? Nossa senhora! É ruim, não é mãe? Pai! Ô pai! É ruim, né? Quem dançaria em... Quem dançaria em público de boa? Meu pai. Foi eu. Quem odeia limpar a casa? Minha mãe não gosta não. Meu pai não gosta. O que é isso? Espera aí, gente. Quem menos gosta de tatu? Tatu? Tatuagem. 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 Quem subiria em uma árvore pra salvar um gato? Meu pai. Por que você sabe que eu subiria em uma árvore? A mãe não subia. Eu não subia não. Eu não subia não. Eu não subia não. Eu tinha medo de altura. Eu não tinha medo de altura. Eu subia nem pra salvar tua mãe com mais um gato. Quem mais apaga as luzes de casa? Ah, não. Eu também apago. Ah, vai. Você vai apagar. Depois é isso. Vocês também querem, todo mundo quer apagar as luzes. Quem faz tudo em casa? Minha mãe. A mãe é... O bom brilzinho aqui. Quem vive no celular? Ai, eu não. Meu pai. Quem não tem celular? Só de pescoço, viu mãe? Nossa. Tá duro. O pescoço dos dois tá duro. Tá durinho. Amolece o pescoço aí, viu? Amolece o pescoço aí, viu? Quem mais assusta as filhas? Assusta? Aham. Aham. Deixa eu falar uma coisa. Falta muito ainda? Falta. Tem um oxigênio aí, não? Quem não quer que a gente case nunca? Nossa. Nossa, isso é a mãe. Não. Porque o pai também é mentira. Mentira. Não, mas você que eu. Mentira. É verdade. Quem gosta menos de tomar banho? Minha banho. Vai. Vai, 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 vai. Quem vive cutucando a cabeça? Ah, ô. Posso soltar o pescocinho? Peraí, peraí, peraí. Cai. Não adianta, não. Ah, que palhaçada. Ô, família, você falou que era tudo pro teu pai, hein? Ela falou, bobinho. Era tudo pro teu pai. Quem sabe todas as falas do Harry Potter e a Pedra Filosofal? Nossa. Eu até acho que foi ela que escreveu o filme. É verdade, eu fico pensando. Sabe o que? O pessoal vai falar e já fala antes que a pessoa vai falar. É, você também. Quem sabe todas as falas do Harry Potter e a Câmara Municipal? Municipal? O quê? Câmara, o quê? É um outro filme. É um segredo. É um outro filme. É um outro filme. Ah, opa. Então é municipal, ela põe isso? A Câmara Municipal. A Câmara Municipal. É a Câmara Municipal. É a Câmara Municipal. É a Câmara Municipal. É a Câmara Municipal. Quem sabe mais as falas do Harry Potter e o terceiro filme? Ah, dá licença, ô. Não, não, não. Ah, que palhaçada. A Câmara Municipal. Quem sabe mais as falas? Não. Cala a boca. Não ia nada, não. Quem acha que está sempre certo? Ai, meu pai. Baixa essa cabeça. Baixa mais uma vez. Não, não. Baixa uma vez, só tá bom. Parece que o meu vem mais, caramba. Não, não tem, não. Quem não gosta que filme é careca? Aí, fofinho. Agora tá bom, né? Eu abaixei três, quatro vezes em seguida aí. Quem mais quer gravar vídeo? Agora pode morrer. Olha, eu tô inspirando. Eu não tô nem coisando que é pra não entrar pro nariz esse negócio. Você não esperou uma vez atrás da outra. Quem mais briga por nada? De novo. Também que sabe. Também que sabe. Quem mais gosta de música antiga? Cara, né? Os dois. Os dois. Agora eu não esperava também abaixar a minha. Quem é mais fã do Queen? Pum. Quem pularia de paraquedas primeiro? Eu não. Acho que minha mãe. Não. Mas nunca na vida pulo de paraquedas. Nem que pagar um milhão pra mim não pulo. Eu falo a verdade. Nem que pagar um milhão eu não pulo. Eu pulo também. Eu pulo de grata. Eu também. Quem faz mais drama? Será que é meu pai? Não. Acho que tem um. Acho que tem um. Eu não faço drama. Draminha. Draminha quem faz é a Adriele quando pega a maquiagem dela. Pai! Pai! Quem mais gosta de comer camarão? A mãe. Os dois. Os dois. Que mãe. Você é engraçado, né? Mas você gosta mais que eu. Não. Você gosta mais que eu. Você gosta mais que eu. Eu acho que os dois gostam igual. Quem não gosta quando a gente viaja? Minha mãe. Minha mãe. Eu adoro. Nossa. Eu adoro. Eu adoro. Eu adoro. Pode viajar. Quem vai no mercado todo dia? Que novo. Quem odeia ir para lugares cheios? Minha mãe. Minha mãe. Nossa. Nossa. Quem é mais preguiçoso? Ai, você pode baixar. Eu? Você acha? Quem é mais provável saber introduções de todos os filmes? É a mãe, né? Por quê? A mãe. É, você sabe mesmo. Quem mais esquece aniversários? Você esquece? Você. Gente, falando de esquecer aniversário, eu me sinto mal até hoje que um dia a gente esqueceu o aniversário com a Adriele. A gente brigou com ela o dia inteiro. Todo mundo só lembrou a noite. Quem faz aniversário em maio? Ah. Dia 25. Quem faz aniversário em outubro? Ai, fofinho. Fala dia 31. Dia das bruxas. Quem fofoca tudo para todo mundo? Nossa. Esse é você, fofinho. Eu fui me abaixar de novo. Preguiçoso. Dorminhô. Fofoqueiro. Que mais? Tem mais um adjetivo melhor aí? Quem ficaria mais bravo se alguma filha cortasse o cabelo curto? Minha mãe. Minha mãe. Minha mãe. Minha mãe. Minha mãe. Quem já soltou o pum e fingiu que não soltou? Você. Eu? Não. Porque é bastante pobre. O pai solta direto e pergunta quem soltou o pum. Não. Juro por Deus. Não é pra mim não. Não é pra mim também não. Quem está sempre fora de casa conversando com os vizinhos? Vixe. Aê, fofinho. Meu Deus é muito morto. De novo. Ó, fofinho. Ó. Fofinho. 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 Bom, então nós estamos virando um pão daqui a pouco, né? Tanta farinha. Nós vamos virar um pãozinho. Se vocês gostaram, deixa o like e comenta aqui se você quer mais. É um pãozinho doce. Um pãozinho de coco, vou vir. Um soninho, se é, pronto. Eu tô virando... Eu acho que o pessoal tem que sair de perto, o diabético, que virou um soninho de coco. Vai, se vocês gostaram, deixa o like e comenta aqui se vocês querem mais. Se vocês comentarem, que não vai fazer de qualquer jeito. Acabou, esse é o último. Beijinho e tchau. Tchau, tchau.